Bom dia, boa tarde, boa noite Desculpa aí pela minha voz Tô meio rouco, trabalhando muito Pô, hoje o vídeo é diferenciado, vai ser back to back Eu e o Maniel Vai ser um falifar, boy Falifar, back to back O que eu falar e fazer, o Maniel tem que fazer O que o Maniel falar e fazer, eu vou ter que fazer também E só vale quando acertar um seguido do outro Acerte o seguido de morte Chama, quer que vai pedir primeiro Pega pra abertes, olha aí, vai Era o Easy Full Cab, né? É, o Evil 180 Full Cab Show O Nozzinho, o Nozzinho, o cachorro Noz, noz, noz Tá miséria, boy Um 180 da FIBO, feito bar Vou ficar mais normal Bar, subindo, 180 bar descendo Show. Espera aí, tem muita manobra aí, né? Vamos explorar o máximo de base assim, que demora tanto. Vai pra FIBA ou Easy? Uau! E aí? 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 E aí?